Seja pessoal no vídeo Deixa o like e se inscreva no canal É o seguinte Cala a boca, raio do pô Fala pra carai Tá vendo aquele cara lá dentro? A gente tá fitando ele Ele tá colocando máscara, tá ligado, guys? Olha o informe do guerreiro Isso aqui é um assaveira azul que ele falou, guerreiro Isso aqui é um assaveira azul Nossa, olha isso aí Por que que eles dão informação que eles não sabem? Por que que eles falam que tem um veículo? A gente vai enquadrar aquele cara ali, ele tá botando máscara A gente vai dar um doido nele Que que é? Que que é? Perdeu! Perdeu! Tudo bom cidadão? Que que é? Que que é? Tá bebendo aguinha por que? Por que que você tá bebendo aguinha? Fala, tá com sede cidadão? Tava com sede... Matado coração? E aquela máscara lá que você ia botar? Tava coisa errada aí? Não, eu tava vivendo mesmo só Fala pra fora, fala pra fora Quando eu vejo essa respiração quer dizer que o senhor tá nervoso Você tá nervoso hein? Não, não devo não Deve? Fala pra fora, fala pra fora É que o senhor tava escolhendo máscaras lá cidadão? Qual é o intuito dessas máscaras aí? Só vendo mesmo senhor Só vendo? O senhor gosta de máscaras? Bossa senhor Entendi Vai ter alguma coisa no seu cálcio ou verificar aí agora? Se o senhor agra bolsa aí em conta alguma coisa? Pode verificar senhor, não tô com nada ilegal não Entendi E esse veículo aí, o senhor trabalha há quanto tempo nessa empresa? Comecei hoje senhor Tá, deixa eu te falar A internet lá em casa é uma bosta A culpa é do senhor? Não senhor Já solicitei há séculos já E os senhores não vão lá Averiguar a situação da minha internet Tá, o senhor é maconheiro porra Tá fumando ali Eu tô de fumaça ainda Você tá fumando? O senhor fuma Tá ruim não Tá quebrado Você quebrou o carro Tá fumaçando aqui O senhor usa droga? Que tipo de droga? Nenhuma senhor E quanto Quanto e quanto tempo o senhor faz intervalo nessas drogas? Não usa droga não senhor Mas é na Quando o senhor tá em trabalho O senhor trabalha drogado? Não senhor Você nasceu já usando droga? Como é que é o negócio? Não senhor Entendi Usa só por esporte a droga? Evita usar drogas Errado Só a cara eu já tô ligado Cuidado que você tá usando aí a parada Tem alguma criança dentro do carro? Não senhor Por que que não tem a cadeira de criança dentro do carro? Você sabe que é obrigatório Exatamente É o que? Não sabia que era obrigatório Se o senhor não usasse droga Você tá respondendo? Você tá respondendo? Tá metendo o louco no cara Não mano Não pode usar droga não senhor Entendi Isso aí Já mudou uma opinião Você tem filho, usa droga e não tem cadeirinha no carro É isso né? Não tem cadeirinha no carro Aí me quebrou É o que? É Você tá falando até outro idioma Tá falando outro idioma Não tá entendendo nada Fala pra fora Mas eu não tenho filho nem uso droga não senhor Entendi Positivo Mas por que que você roubou esse carro aqui? Não é roubado não senhor Quanto tempo que o senhor utiliza esse carro aí de forma ilícita? Você tá ligado que tá posicionado no lugar errado né? Que aqui é uma multa já né? Ô senhor, multa não Qual o nome do senhor? Matheus Se você pegar o RG aí bate Matheus É Matheus Deixa eu ver aqui Traga na minha mão aqui Bateira de motorista tá em dia também? Eu vou dar de doido nele de novo Se liga, se liga, se liga Ué mas você falou que tava pra cá Ele falou que tinha cadeirinha ali de bebê mas não tem não E aí como é que fica? Tá, tá, tá Acho que o senhor realmente tá usando em topesetas Estadão Nem o seu nome que você sabe falar E aí? Qual que é o nome dele? Seu nome é Matheus Olha aí Matheus? Ele falou que o nome dele é Matheus Não é Matheus Não é RG Confira a RG dele aí Olha aí Tá dando de doido hein Matheus Olha aí o RG dele Oi Matheus Ah Você tá ligado que você deve tá usando ali dentro né Aquele calçando aquela fumaça ali né Matheus Cara eu tô dizendo errado senhor É Valeu hein Matheus Parabéns Parabéns Matheus O senhor tem que solicitar essa CMH tá Gui? O senhor precisa disso E olha Se a gente abordar de novo e não tiver a cadeirinha do bebê aqui Aí a abordagem vai ser diferente tá Gui? Exatamente É uma abordagem tranquila E quando for usar droga Não precisa usar dentro do carro não Olha lá a fumaça saindo aí agora Essa fumaça do caramba aí Olha o tanto de fumaça que tá saindo desse carro Nossa ele vai jogar granada de fumaça Você tá vendo? Ele vai jogar granada de fumaça Então Tá errado viu Ainda bem que ele falou que tá Falou Matheus Bom trabalho pro senhor Bom bom Palhaço Nunca mais Aquele cara deve tá doido agora O carro fumo Nunca vi O carro tá fumando O carro tá fumando O que é aquilo ali bicho O fogueiro O cartão registrou o nome dele errado Ele achou que serviu Matheus Caramba é Matueza O senhor checou lá Eu vi Eu vi Souza Quero ver ele com a cadeirinha de criança Caramba Esqueci de perguntar sobre o alistamento A cidade de São Paulo tá sem policiamento no momento Bom Se divide aí Vocês estão em 10 Dá pra pegar umas 3 VTR Hein 3 VTRzinha Dá Pera Aspira Aspira Tá na sua mão hein Qualquer coisinha lá Depois você faz um relatório Ah Ah Acabaram de dar tiro lá O pessoal foi fazer patrulha Alfa Passou perto da comunidade O cara deu um tiro E acabou batendo um nosso Agora não vai lá na comunidade tio A bala vai comer hein A bala vai comer A bala vai comer Que a gente joga no aeronave tá ganhando Vem Vem Saindo pela Brava Ah É não To falando sério Como envolve o AIP Atenção com inimigo Deixa o comando passar Não, vamos descer Vambora Vambora É a comunidade lá do lago guys Lá em cima Lá em cima Lá que a gente passou sabe o que a gente passou no vídeo passado que tinha aqueles cara lá da moto então foi lá foi lá então a gente vai lá então desertão já tá aqui de prontidão vambora é que era se for o caso de um veículo preto dentro da favela positivo o senhor vai lá dentro com esse carro negativo negativo agora não agora não mas eu vou sim movimentar essa favela carro preto positivo como tem movimentação na entrada da favela e nas lajes também a laje próxima ao corpo do rocha tenta movimentação positivo vou lá agora que pedra é essa a casa é um elemento na loja de si aqui ó do meu lado lado e no dois elementos para o esquerdo e atenção total eles vão querer disparar contra os senhores são 33 elementos a minha esquerda combinar no inimigo é para bater que tá fácil não tá tirando no cuidado e tá muito fácil a cabeça dele e nem ataca o aéreo cuidado é o guerreiro ali ó cuidado 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 sai de trás porra alguém abateu abateram aí meu deus só cuidado aí carai cadê o médico aí já ajuda aí cara eu acertei um tiro do desert no cara velho olha aí meu deus do céu calma 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 e aí fica fica só um só um amor a vem ver mora só chamar atenção deles que a sabendo que eles estão quando era batida e os senhores estão horríveis em posicionamento eu guerreiro eu quero aqui a gente oi oi tem um aqui na frente aqui na frente ó lá ó viu viu eu vi correto tava lá tava lá calma já deu um tipo ele vou voltar muito visual aí na esquina positivo onde tá o cuidado aí guerreiro da o guerreiro escolta guerreiros escolta escolta o raio na entrada de trás lá tinha um camisa verde da armada já retiramos o corpo bom e eu em cima da laje tem uma pessoa lá ó lá retirada do corpo do cara lá agora um guerreiro coloca o guerreiro caído aqui na casa e o guerreiro cair para colocar no pra fazer escola tirou o guerreiro pera aí o 02 02 sim pera aí eu tenho uma lá ali embaixo da caixa d'água azul então eu não vou deixar deboa pra fazer isso para no independence igreiro eu me p sometei sim senhor calma aí e a senhora saia até ele não quer c..." Pega, quer se ver aqui da comando? Entra aí, Guerreiro. Entra aí, Tenente. Entra aqui, Tenente. Tá, eu preciso pegar mais um combatente. Aonde? Não sei, vamos ver aqui agora. Caixa azul ali, caixa azul ali, tem um cara lá no muro cinza. Tem um cara que abriu ali atrás do muro cinza, embaixo dele da caixa azul. Esse cara aqui é muito bom, cara. Observa tudo, tudo, tudo. Laje, tudo. Por quê? Porque a gente vai acabar por aí. Tanto, recua aqui pra... Tem um indivíduo numa das lajes aqui, logo na entrada da... Entra aí, não? Eu quero dinheiro. A nossa única situação que estamos... O dano é tomar voo cruzado, que é algo que a gente vai virar ovo muito baixo. Então, mas a gente vê e verifica quem tá ali onde eles estão. Porque pelo que eu vi, o senhor, eles saem pela direita pra dele. Lá na frente lá, eu vi um. Saiu lá naquela entrada lá na frente. Tem que ver se eles estão indo da viatura, eles matam. Entendeu? Vamos usar o blindado. Vocês não querem mais ou menos, não tenho a minha ideia. Prossiga. Descer do blindado e matar eles. Prossiga. Quer ver? Isso é estranho, mas dá pra tentar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, mas tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado aqui que já pode ter gente olhando a gente. Então, é isso que eu tô falando. Tem que ter muito cuidado. Parece que aqui é ninguém. Ou estamos escondidos. Tinha um nesse local aqui que eu dei um tiro, entendeu? Tinha, né? Tinha, tinha. Tinha, tinha. Guerreira, dá um PSB no grupo. Vamos ver se a gente consegue ver os caras. Calma, calma. Já tá com os dois, já? Tá, senhor. Eu só informe que tem um guerreiro também caído aqui. Próximo aos transformadores. Vamos ver, vamos ver. Meu Deus, o que aconteceu? Eles eram bobeiros lá. Ah, o de lá, aquele lá, ele ficou atrás da minha VTR, burrão. Ah. Vai me guiando, guerreira. O que o senhor acha que eles estavam ali? Tchau. Vai me guiando. Ah, tem que dar pra esse aí, ó. Aí, ó. Quer pegar o cordeiro? Consegue, senhora. Ele estava aqui em cima aí. O indivíduo do malagem era na primeira entrada. Positivo, aí logo o professor passou agora. Era ali atrás. Não vejo mais nada, Fih. O visual. Lá atrás? Isso, na entrada mesmo. O que o helicóptero não está dando pressão de fogo aí? É, eu tô vendo esse... Tá horrível, tá horrível. O helicóptero, você tem que ajudar demais aí. Tá horrível. Positivo, senhor. Não se dá ver no inimigo. Babate, pô. Aí, na sua direita agora, senhora. A questão é que quando a gente vê um, tem mais dois próximos. Aqui na entrada. A gente toma um tiro de três lados diferentes. Ou vai ficar no plano? Mas quase os cantos pra gente saber. São bem próximos, queridos. Mas a situação que já quase me atingiu, tá vendo? Positivo. 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 Aí, onde está o blindado? Tem guerreiro? Tem. Eu vi tiro vindo daqui. Tem. Ainda não sei. Nessa casa da frente nossa aqui, tem um aí, ó. Trata uma tiro. Os disparos estão vindo de quem? Lá de dentro. Tem alguém devolvendo. Não é possível que eles atiquem ninguém, ninguém tá vendo onde que tá vindo. A aeronave, a sua direita. A 12 horas. Nesse sentido. Muita atenção. Pode estar embaixo de vocês aí, agora. É Paraguai. Paraguai, senhores. Paraguai aqui. Paraguai, pirando do blindado. Paraguai, pirando do blindado. Aqui, ó. Rápido, rápido. A aeronave. Os paraguaios aqui embaixo da esquerda, guerreiros. Aqui embaixo, ó. Ali, ó. Os paraguaios. Aqui é Paraguai, guerreiros. Vem cá, vamos pegar eles aqui. Eu sou um paraguai. Vai. Os paraguaios não conseguem descer a mão. Qual que é o TH conseguir? Aqui, ó. Tem visouro dos paraguaios, senhor. Tá, aqui em cima, o nosso blindado aqui, ó. Vem cá, guerreiros. Vem cá, guerreiros. Estou a munició aqui, Raidu. Aqui, guerreiro. Na morte. Vários. Aqui, no nosso blindado, aqui, ó. Tomando tiro da esquerda, senhor. Tomando tiro da esquerda, senhor. Não tivesse tiro da esquerda. Nossa. Ele é na morte. Sai da rua, Cassie. Não tinha pra fazer nada, porra. Tá tendo blindado pra dar tiro bom, mano. Vários. Tem vários paraguaios, eles estão nas montanhas, guerreiro. Próximo do blindado. Próximo do blindado. Próximo do blindado. A moto tá seguindo eles. A moto tá seguindo os senhores. Peraí, peraí. Tá, eles, ó. Só aqui, ó. Eles aí. Os paraguaios estão entrando na favela. Nessa minha mão, já tinha dado, matar todo o primeiro passando por cima. Em cima da montanha, na direita aqui, Raidu. Na direita, guerreiro. Na montanha. Guerreiro, isso aqui tá fácil. Eles estão nos fósseis. A questão é que são vários, tio. Eu vou aqui dentro da pedra. Positivo. Só vem aqui. Eles estão adentrando a favela. Pela parte de trás. Pela parte de trás. Pela parte de trás. Aqui, ó. Dentro. O guerreiro não consegue blindado. Raidu blindado na montanha, guerreiro. Aqui, ó. Tiquete aí. Isso aí. Aí mesmo. Olha a montanha. Olha a montanha. Olha a montanha da sua direita aí, ó. Aqui, ó. Na pedra. Aqui, Raidu. Na minha direita, guerreiro. Abate, guerreiro. Aqui, guerreiro. Desce e abate ele. Desce e abate ele, guerreiro. Não. Desce, guerreiro, guerreiro. Na sua frente. Cuidado. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Foi, 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 foi. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, entra, entra, entra. Tá vindo mais ali na frente. Cuidado, hein. Não, atrás da gente. Atrás da gente tem mais um. E na frente também. Tem uns quatro na frente. Ele correu pra cá, ele correu pra cá. Baixa ele. Baixa ele. Baixa ele. Ali, ali no caminhão. Aqui, ó. Aqui, eu vi. Mas tem muitos atrás da gente. Tem muitos. Eles vão matar eles aqui, ó. Ali é B, guerreiro. Ali é B. Ah, é B? De longe da cabelão. No caminhão. Aqui, guerreiro. Nesse caminhão aqui. Calma, calma. Para, para, para. Para, 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 para. Olha ele aqui. Nesse caminhão. Força de chão. Aqui, guerreiro. Aqui, ó. Aqui, guerreiro. Tem mais pedras aqui na frente também. Desce e mata, guerreiro. Vai, guerreiros. Vai, guerreiros. Vai, guerreiros. Eu confio. Abate. Vai, porra. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Entra, entra, entra. Embarca, guerreiro. Embarca. Olha outro ali na frente. Na frente aqui, ó. Abati um, abati um. Abati um. Eu vi, eu vi, eu vi. Mas tem muitos ali na frente. Tem muitos. Tem muitos. Tem muitos. Tem muitos. Tem muitos aqui. Tá fumaçando. Aí, guerreiro. Ó. É pra matar, viu? Vou virar pra vocês. Mata, guerreiro. Mata, guerreiros. Vai, guerreiros. Vai, guerreiros. Mata, mata, guerreiros. Pera que tem. Derrubei um. Vai, guerreiros. Não confio, guerreiros. Não confio, guerreiros. Os dois foram abatidos aqui, guerreiros. Os dois. Estavam com medo, foram abatidos. Guerreiros, atenção. Atenção. Tem mais dois. Paraguaios abatidos. O guerreiro está mais avançado no concreto. Tem, tem, tem. Tem, tem. Ô, guerreiro. Tem Paraguaios. Caminhão quebrada atrás do senhor aí. Pega um pouco de esparma aí, guerreiro. A barra está com medo, velho. Caiu muito a FPS ali. Não consegui dar tiro, velho. Que isso. É só da saúde, mano. É só pra salvar o bebê, tá? É só pra salvar o bebê. Eles estão no prejuízo, né? Nós não. Caralho, Dom. Positivo, guerreiro. Eu tô correndo muito risco aqui. Tá aberta essa porta, mano. Positivo, Santos. Com brevidade, guerreiro. Muito rápido. Vem rápido. Aí, guerreiro. Coloca os copos nessa viatura da Comandos aí. Vem a beleza. Vai, guerreiro. Aí. Sei lá. Quem fome? Quem mais, guerreiro? Tô vendo guerreiros ali na trilha do trem. Cuidado. Eu sei. Mas tem mais guerreiros aí com você? Ih, tá eu e mais um aqui. Pegaram um Paraguai aqui, ó. Cara, eu entendi praia nada, cara. Tava na base e o cara deu um tiro aqui no... Do nosso. Do nosso. Não apareceu o Paraguai, velho. Que porra é essa? Favela do Paraguai isso aqui? Tô com um corpo aqui, senhor. Guerreiro, guerreiro. Esses caras não vão levar a nós não? O que que vai acontecer aqui, velho? O que que vai acontecer aqui, velho? O que que vai acontecer aqui, velho? Guerreiro, guerreiro. Bota aqui. Bota aqui na viatura. Vou botar esse cara na viatura pra quê, mano? Me leva esse arrombado. O aspirante, bota o corpo do Paraguai também. Cara, essa aspirante é muito bizonha. Ela não sabe o que faz, velho. Deixa eu ver o quê? Me leva 10 gramas. Meu Deus. É muito bizonha. Não tem como não. Fiquei entendo o visual da favela, guerreiro. Sim, senhor. Fiquei fome. Estamos retornando. Chegou a polícia, chegou a civil, chegou tudo lá, velho. Esse cara vai tomar muita bala lá agora, velho. Se tiver alguém gravando, eu boto pra vocês aí. Pra vocês não perder a invasão lá. Na favela lá. Tem um vão ali embaixo. Vai, 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 guerreiro. Bora. Vai, vai, vai. Sobe. Vai, vai, vai. Vai com mais um chiqueirinho. Ai, já foi. Me deixa ali, ó. Ali embaixo. Ai, meu Deus do céu. Pera aí. Pera aí, guerreiro. Meu Deus do céu. Arrego, Pagani. Tô no meio da operação. Cuidado aí, avançando aberto. É seguindo reto aqui, ô, Pagani. Vai, vai, vai. Já tem, já tem aí. É seguindo reto aqui, guerreiro. Aqui atrás, aqui atrás, guerreiro. Aqui atrás. Vai daí, não dá pra sair, não. Vai, vai, vai. Debaixo do trilho. Porra, guerreiro. Sai o gemo, guerreiro atrás ali. Eu não consigo, guerreiro. Porra, Pagani. Dá um jeito, Pagani. Pera aí, guerreiro. Não tem como sair daí, não, guerreiro. Pega o gemo. Possa, possa ele sair daí, guerreiro. Possa ele sair daí, guerreiro. Paraguaios e indivíduos armados. Fortemente armados. Possa ele sair daí de estrada. Você tá na favela, ou caveira? Positivo. Aí, aí. Tira ele daí, guerreiro. Aí. Vai, 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 vai. Porra, guerreiro. Você entrou na minha frente, arrego. Sai, sai, sai. Tira a viatura. Tira a viatura. Que que tá comandando a operação aí, ô, caveira? Tira, 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 tira. Que pariu, mano. Porra, Pagani. Tira, 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 tira o corpo, rápido. Ah. Ah, putz. Aí. Caralho, ela tá fazendo massagem no medicamento ali, caralho. Nossa, caiu muito FPS ali, velho. Tem que tentar dar uma resolvida nisso, porque quando tiver esses confrontos grandes... Eu vou ter que dar uma dose de meia pra ela, senhora. Nossa. Tô aplicando aqui tonicates no senhor, tá? Pra estacar esse alimento. Foi desmentido na região do braço. Nossa senhora. Pelo menos não foi na cabeça, não. Entendi. E como é que tá? Como é que tá lá? Como é que tá? Ainda tá... No meio do conflito, o 02. Entendi, ele. Acho que a Subi vai precisar de uma dose de meia, senhora. Eita, porra. É, guerreiro. Fica duas, viu? Ela caiu. Caralho, velho. Aquela tática daquele gado é muito burro, velho. Porra, cheio de cara, ele manda a gente descer, mano. Meu Deus, velho. Deixa eu proteger essa região, Capitão. Não entendi. Eu vou ter que... Só tô colocando uma bandagem pra proteger essa região, tá? Respira. Entendi. Vamos ver onde que tá os tiros, vamos ver onde tá os tiros, mano. Olha que os tiros tá comendo aqui, velho. Olha isso aqui, velho. Os tiros tá comendo aqui nessa região, velho. Tem polícia pra caralho lá, velho, agora, mano. Prioridade, prioridade. Chegaram, 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 chegaram. Tem um perigo aqui? Tem dois aí. Ajuda, guerreiros. Tô vendo. Meu Deus do céu. Que que... Que que você tá vendo? Que eu tomei muita mofinha, senhor. Muita mofinha nasceu. Tô vendo a guerreira. Eita, porra. Eita, porra. Eita, porra. Eita. 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 Deve ser alguma droga que a gente tomou aí pra aliviar a dor. Deve ser isso. Nossa. Parece que era o Michael Jackson no walk ali. Pode ficar aqui desse lado aqui. Licença, guerreiros da licença. Pode entrar, pode entrar, senhor. Pode entrar, pode entrar, senhor. Pode entrar, pode entrar, senhor. Pode entrar, guerreiros. Ó, se voltou todo mundo aí é porque a gente ganhou, né? Não sei. Voltou todo mundo. Vou perguntar ali ainda. Você tá bem, guerreiro? Mais algum ferido aí? Algum ferido? Ah, não. VTR tá normal. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui dentro aqui. Se tem alguém aqui dentro? Não. Pô, aí é osso, mano. Ah, não queria ficar mais tempo, tá ligado? Dando os tiros. Mas pô, só eu e a outra tínhamos saindo blindado pra dar tiro, mano. É arriscado, velho. Matei um, mas tomei de outro, pô. Tá de boa, tá de boa. Eu tava sem colete. Também tava sem colete. Tomei uma bala, já era. Caralho, essa luz vermelha do caramba, velho. Caralho, essa luz vermelha do caramba, velho. Eu quero o dia e o horário, tá? Eu quero entrar lá dentro de 30 vezes. Eu não quero aquela vela do caminho, tá? Ela vai ter que ficar acordada 24 horas por dia. Virou pessoal, tá? Porra. Quero tudo que o senhor tem de ver na ação. É, teve toda essa ocorrência aqui. Só o dia e o horário do porco do vagabundo. Caiu quantos lá? Caiu quantos lá, general? Guerreiro, você não tem ideia. Deve ter sido uns 20 vagabundos, né, Oliveira? Foi muito vagabundo. Foi muito vagabundo. Era bastante. Mas não, ele saiu. Fiz com o helicóptero. Positivo. Tanto blindado igual hoje. Sério, sério. Oliveira, fala pra ele. Sem condição. Sem condição. Sem condição. Meu Deus. Quem que é? Quem que é? Eu vi um farol só e pensei que era um vagabundo de moto. Não, era Bethesda. Sim, obrigado hoje. A gente vai achar vagabundo lá, hein. Vamos achar vagabundo lá perdido, catando o corpo dos outros lá, hein. Caralho, a gente vai voltar lá pra pegar a aeronave de volta, velho. Isso aqui já passou tempo pra caralho, tá, guys? Eles ficaram lá confrontando e o caramba, velho. A gente vai voltar lá pra pegar a aeronave que ficou lá. De batalha lá, hein. Outra coisa, os vagabundos estavam todos drogados. Aprendi cocaína com os mesmos aí. Ah, foi bom. Em vez de guardar as coisas deles, eles estavam utilizando. E aí, teve um vagabundo que eu peguei, vocês não vão acreditar não. Um vagabundo. Ele estava de fuzil de grande porte, uma RPK. Ele estava com uma submetralhadora. Ele estava com uma pistola de rajada. Brasil. É o Rambo? Brasil. Nossa, era o Rambo? Ele estava com uma deser. Você fala, acabou? Não. Ele estava com uma cabidosa. O que é isso? Está tudo comigo aqui, Guilherme. Ô, senhor, eu peguei aqui com 250 munições de rifle com a lanterna no cacetete. Ah, e a próxima vez que tiver invasão, já tem uma tática aqui. Não, guerreiro. Eu vi tantas brechas lá. Ô, guerreiro. O senhor foi ferido em um momento. Meu Deus. É. Tive que descer do blindado, né? Aí toma, né? Não tem falta. É, mas você viu, né? Mas você viu que foi só um, né? Sim, sim. O que é isso aí? Moto. É moto... Amarrajada aí, velho. Marrajada. É... O guerreiro que está... Deve ser trabalhador. Onde ficou a aeronave, vocês lembram? Onde está a aeronave? Aquele na frente. Na direita aqui? Dentro da... Isso. Não, esquerda. Não, para a esquerda, para a esquerda. Ali... Não, não. Não, é para a direita. É para a direita. Meu Deus do céu. O papel de eletricidade sai para a direita. Aí, segue. Aí na frente aí. Tá, agora eu tô com o máximo. Tá, calma. Deixa eu ficar aqui para subir essa pedra. Acabou. Tenta fazer um reparo nela ou vai assim mesmo? Dá para ir assim. Ela aguenta assim. Não. Não dá, não. Fazer um reparo seu aí. Porra de chequeirinho, moleque lixo. Porra. Olha, tem um helicóptero da Civil ali também. Calma, calma. A gente está pegando aqui uma aeronave. A gente está desfile. O senhor. Guia P Civil. Vou verificar se está perto. Ô, 01. Tá ouvindo aí? Eu vou cair. Segura aí. Segura aí. Tá roça aqui, calma. Vem, guerreiro. Ô, senhor. Tem um helicóptero da Civil ali na frente. Helicóptero da Civil. Será que... Informo aí no rádio. A aeronave da Civil aqui, guerreiro. O senhor está caro. Tem que ir lá pegar a roça. Se ele está destrancado. Se ele estiver destrancado, a gente pega. Vai, Edu. Deixa eu ver só destrancado. Eu levo. É porque na realidade... Vai lá. Vê aí, do senhor. Quanto custa a aeronave? Trancada, trancada. Trancou? Quanto custa a aeronave? Quanto custa a aeronave? Ah... Vou botar uns... 15, 20 milhão? Sei lá. Quanto? Será que esse tem seguro dessa merda? A moto? Não, aeronave. A aeronave. Será que... Tá trancado? Ninguém vai pegar isso aí. Eu sei, guerreiro. Mas eu tô com um brinquedo aqui, guerreiro. Ah, deixa pro vagabundo não. Deixa pros vagabundo não. Explode aí, general. É, então vai. Só vai deixar pros vagabundo explodir isso aí. Tá, tem seguro, né, guerreiro? Deve ter, deve ter, deve ter. Estado paga. Meu Deus do céu. Eita, porra! Meu Deus, é o cara da... Qualquer coisa... Eita, caralho, guerreiro. Isso aí. Ué, bem igual explodir coisa, guerreiro. A gente tem essa manga feia. Olha ali na frente, guerreiro. Pegamos tudo, guerreiro. A aeronave tava destruída. O blindado, ele só prestou sua boa, guerreiro. O blindado, ele só prestou sua boa. Eles falaram no rádio, quer buscar? Eles perguntaram se o QTH da aeronave estava trancada. Pegaram destruído. Primeiro, a aeronave foi destruída. Brasil? Os caras iam buscar. E aí, cidadão. Tá bem aí? Tá bem? Fala, cidadão! Ah, acordei ele. Tudo bom com o senhor? Olha o outro que não sabe se vai ou volta. Olha o cidadão vindo moto. Mascarado ainda. É, mas até chegar aqui não aprende ele. Parece o mesmo aí. O senhor conhece aquele cidadão ali que participa do filme de volta pro futuro? Não, não. Parece não. Não? Parece que conhecem. Nós vamos ficar de olho no senhor, hein, cidadão. Aquele ali foi o que a gente prendeu lá, que deu fuga, aquela bolsinha. Foi, foi. Aquele lá mesmo. Uhum. Voltando aqui. É outro dia, é outro dia. O gado vai dar instrução hoje, eu não sei de que. Eu não sei de que. Olha lá. Ele já tá lá, já tá lá já. Já tá me esperando aqui. Vambora. Vai dar uma instrução pra mim e pro... Ir pro trouxa aqui do cara de redonda. Estranhos estranhos. 102, você tinha que desvendar esse mistério ali, viu? É, eu tô vendo ali. É, não dá pra entender não, viu? Vambora, vambora. Eu não sei o que que vai ter. Vocês viram que eu dei bastante tiro bem, né? Ontem. É, eu botei hoje, né? Então foi ontem. Ué, o que que é aquilo ali? Viatura? Aonde? Ah, não. Pelo amor de Deus, viatura da rota. Que isso? Fala lá no rádio aqui, deixa eu bater rádio. Ah, não, velho. Pô, de rádio. Vou nem entrar nesse rádio não, velho. A gente vai ter instrução não sei de que, mano. Alguma coisa acontecer agora. Calma aí, vamos ver. Porra. Vem até aqui de calma porque não vem andando, velho. Você quer sair da base? Tá falando alguma coisa? Tá baixo? Não tô ouvindo nada do que ele tá falando, velho. Tá raiva? Parece um... Tá mugindo o caralho. Vamos normalizar as coisas. Sim, senhor. É padrão, né? É do EB, teremos que primeiro dar uma estudada. Pode ficar aí os dois? Sim, senhor. Tá, guerreiros. Hoje eu tô passando primeiramente aos senhores antes de passar pra todo EB. Instruções sobre armamento, a sniper. Bom. Hoje estudaremos sobre a Barret, certo? Os dias de precisão. Aí sim, hein? Minhas mãos é a Barret, guerreiro. Eita porra! É hoje, hein? Traço 82x1. Mais conhecida como Barret, normal. Barret, 82x1. Guerreiros, isso aqui é a arma que tem mais de poder no mercado, certo? Tendo um calibre de ponto 50. Barret de ponto 50. Isso aqui é monstro, guerreiros. Monstro, monstro. Então vamos ao calibre, guerreiros. Ponto 50. Já falou, porra. Alguém sabe aí quantos milímetros tem a munição de ponto 50? 50 milímetros, senhor. Não, negativo, guerreiro. Quase. São 12,7 milímetros. Ah, 12,7. Exatamente. Certo. A operação dela, guerreiro, é o ecu curto com ferrolho rotativo. Que é o quê? Aquele disparo único, sem rajadas, que faz a repetição e entra no tambor de novo, certo? É uma ação automática, porém lenta. Vamos pro comprimento, é 1 metro e 45 centímetros. É gigante. Grande, hein? Deixa eu mirar aqui pro senhor Izeta, né? Maior do que muita gente. Bem grande. Bem grande. Positivo. Aqui na base tem pelo menos umas meia dúzia aqui que fica menor, viu, que isso aqui. Vamos lá, guerreiro. Tá? Porra, vai, ô cara. Fica direito aí, porra. O comprimento desse cano aqui da frente tem 737 milímetros, certo? Isso aí é para dar mais alcance ao armamento, graças ao seu poder de fogo. Entendi. Guerres, a capacidade são de 6 tiros. Temos um modelo de 10 tiros, tá? Eita, porra. Mas aqui na base só temos um modelo de 6 tiros. Eu já esqueci tudo, tá? Fico no carregador aí e um já não peixe, certo? Um já não ferrou ali. Pronto para disparo. Sim, senhor. A mira telescópia são 10 vezes, certo? É uma mira com alcance gigantesco, guerreiro. Gigantesco. Os senhores vão pôr. Você acabou de falar, 10 vezes, porra. Daqui a pouco. Mas é uma mira excelente. Aí, ô. Eu acho que agora com essa daí eu não erro tiro, não, hein? Com essa eu não erro tiro, não. Peso. Alguém consegue ter um chute de peso aqui, mais ou menos? Peso da sala. Sem o carregador pesado. Sem o carregador carregado. 10 a 13 quilos? E o senhor, guerreiro? Uns 8 quilos. 8. Então o senhor paga 10 aí, ô, 02. Porque, guerreiro, o senhor torna um prego. 13 quilos. Nossa. 13 quilos. Excelente. Vamos lá, guerreiros. Agora os senhores vão ver o... Agora vem a parte assustadora desse armamento. Oito. A parte assustadora é. Pode levantar, guerreiro. Pê um, dois. A velocidade do projétil. Esse armamento alcança uma velocidade de 854 metros por segundo. Que isso? É monstruoso, viu? Monstruoso. Caralho, velho. A parte é de sinistra, velho. Olha isso, mano. Quase impossível escapar de um disparo. Pô, a gente vai usar ela, hein? Escutou o som, já era, guerreiro. Tem pode não. Certo? Sim, senhor. Alcance efetivo. Temos algum chute? Efetivo. Ela faz 800 por segundo, né? Positivo. Ah, um alcance? Alcance. Alcance. 5 quilômetros? Alcance efetivo, tá? Que é o que você dispara e ela não vai ter decaimentos nenhum. Ela vai com precisão. 2, 3 quilômetros? Chuta aí, guerreiro. Bora o próximo. É, eu acho que uns... Acho que uns 5 quilômetros, viu? 5 quilômetros. Tá, os dois erraram. São... 1.800 metros. Porra, quase que acertei, velho. Um alcance preciso dela. Quase 2 quilômetros. Sim. Falei 2 a 3, velho. Só que o alcance balístico, se o senhor mirar aqui e der um disparo em um ângulo, vamos supor, de 50 graus, o senhor pode acertar alguém lá em São Paulo ou bem mais longe, guerreiro. Podendo atingir até 7 mil metros. Nossa senhora. É, de 6 mil a 7 mil metros. Cara... É assustador, guerreiro. Mas é alcance balístico, então o senhor pode matar alguém dessa distância aí, velho. Nossa senhora. Ah, o Mouris aí, se o senhor mirar pra cima desse armamento e disparar aí, o projétil vai cair a mais ou menos uns 2 mil quilômetros de distância, mas a velocidade média aí pode até perfurar um carro ainda, de tanta potência que tem. É assustador. Mas, armamento que utilizaremos para explodir o inimigo, certo? Sim, senhor. Então, guerreiros, se isso for o básico desse armamento, a gente tem mais armamentos a estudar. Hoje, estudaremos sobre só a bait, tá? Sim, senhor. Eu vou estar pegando no armário aqui mais 2 armamentos e vou estar passando para os dois. Eita, porra. Eu vou utilizar. Nossa senhora. Aí sim, hein. Pode vir aqui. Se ele passar para o cara redondo ali agora. Agora sim. Agora eu não erro mais tiro não. De sniper? Porra, velho. Vou estar próximo do cara, velho. Vou começar a ficar dando um tiro de sniper agora. Pode passar aí. Tantantã. 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 Tivéssemos empregado ela em combate ontem, isso aí não teria acabado rápido, né? Não. Imagina. Não vai não, pô. Então é isso. Podem equipar. Podem pegar na mão. Podem pegar na mão. Pode expulsionar o armamento. Talvez também, né? Mais ou menos. É. Tá bom. Já utilicou agora, velho. É porque o senhor não vai conseguir ver legal, não. É. É. Olha isso, cara. Olha essa barret, velho. Certo. Mas vamos lá para fora, velho. Vamos pôr em prática esse armamento aí. Sem delongas que os senhores já são formados, oficiais. Precisamos ficar muito nhe-nhe-nhe não, que os senhores querem dar tiro. Nhe-nhe. Caralho. Cala tua boca. Então, velho. Vamos começar. Quem dirigir é palhaço. Quem dirigir é palhaço e gado. Vai. Quem dirigir é palhaço e gado. Vai. Tô ouvindo sirene, mas eu acho que era por isso. Isso. Ai, seu gado. Olha as barretes. Olha as barretes. É muito grande, cara. Dá para dar um tiro aqui, velho. Aqui é a PB. Vou estar executando disparos próximo ao aquário. Eita, porra. São apenas um treinamento. Nossa, vai ser aqui o treinamento, hein? Aqui já tá excelente. Deixa eu ver. Olha vários alvos, ó. Aqui já tem um visual bom. Aí. Pode desembarcar, guerreiro. Muito bacana. Vambora. Bom, guerreiros. Vamos pegar um alcance mais aqui de cima. Que aí os senhores saiam um pouco dessa fiação, desses negócios aí. Muito mais fácil, né? Ok, guerreiros. Vamos lá. Vamos iniciar primeiro daquele alvo da direita perto das rochas. Os senhores estão vendo? Esse aqui? Esse aqui? É o mais próximo? Positivo. Vamos iniciar por ele, tá? Os dois vão dar o disparo juntos aí. Sim, senhor. Então, vamos lá, guerreiro. Mirar o armamento. Vem o scope do armamento. Chegam ao mais próximo possível. Tem visual. Disparem. Sim, senhor. Bom. Foi. Foi efetivo? Disparo, guerreiros. Sim, senhor. Excelente. Viu o tamanho do coiso da armamento, né? Exatamente, senhor. Eu prefiro que os senhores projetem um pouco o joelho. Usem a pé na esquerda. E projeta um pouco o joelho, tá? Pra gente ter mais equilíbrio. Que é bem poderoso. Sim, sim. Positivo, senhor. Então, guerreiros. O próximo alvo é lá perto das árvores. Sim, senhor. Que é a P prossiga. Olha lá. Placa descendo, placa descendo. Eu estou... Eu estou no treinamento. Fala que é mais tarde. Uma placa descendo, uma placa descendo aqui. Guerreiros. Vamos lá. Próximo alvo é o mais em cima da esquerda, certo? Sim, senhor. O senhor sabe, né? Da esquerda ou da direita, senhor? Então. Você pega o da árvore ali, não é? Sim. Tem um pouco acima dele. Não lá da esquerda. Um pouco acima dele. Tem um pouco acima. Então vai lá. Podem mirar. Eu disparo. Acertaram, guerreiros? Sim, senhor. Bom. Guerreiros, agora o disparo no da esquerda desse. Sim, senhor. Bom. Agora, guerreiros. Um pouco mais distante à esquerda desse aí. Um pouco acima. Sim, senhor. Bom, atiraram junto. Perfeito. Aí. Agora, guerreiros. Mais longe, lá de cima, na direita. Excelente. Aí, carai. Foi perfeito. Pegaram. Vamos retornar para a viatura. Vambora, vambora. Carai, esse disparo foi maneiro, hein? Gostei, gostei. É assim, guerreiros. Eu vou dar um bisu. Eu pego a pistola na mão para embarcar, viu? Porque, pelo amor de Deus, embarcar. Carai. Andai, véi. Essa eu não sabia não, pô. Nada contra, tá ligado? Carai, doidão. Essa foi a de graça, tio. Carai, ele tá pegando na pistola. Vamos pegar os alvos aqui agora. General pegando na pistola, carai. É isso aí, mano. É isso aí. Tem que ir, tá ligado? Não tem que ter problema nisso, não, carai. Pô, meu Deus do céu. Que aguardo. Que merda, guerreiro. Que aguardo o que, pô? Vambora, aguardo. É o quê? Que aguardo o céu ali? Vamos invadir a comunidade dez vezes. Dez dias. Excessantes. Até a comunidade desaparecer. Boa, General. É essa. Ué, dispara no E-B aí sei que dá, guerreiro. Vou usar da... Até empréstimo de blindado eu vou, guerreiro. É muito usar um caça, né? Deixa eu me matar, guerreiro. Lembrei. Vamos no mangá, tá? Mangá. 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 Gado. Os senhores vão ter um pouco mais de dificuldade dos disparos aí. Ih, volta aí em cima da gente ali. Isso ali parece ser... Alistamento, guerreiro. Certamente. Guerreiro, você tem bastante civis aí na entrada B. Parece que eles acham que o alistamento é hoje. Ó, outro carro chegando aí, ó. Carro blindado, ó. Todo escurão o carro chegando ali. Tem mais, guerreiro. Tem bem mais aqui, guerreiro. É, então chegou uns carros escurão, guerreiro. Bravo. Vai, guerreiros, ó. Vai ser assim. Vai, guerreiros, ó. Vai ser assim. Vamos continuar aqui. Vamos parar. Outra coisa, guerreiro. Eu quero a porta do veículo aberta, tá? Certo? Certo, senhor. Eu vou fazer o seguinte. Dá a última forma aí. Desembarca. Coloca a Snipe na mão dos senhores aí. Pra facilitar. Eu dei o bisu, mas agora os senhores vão precisar, tá? Certo. Guerreiros, não esquece. A porta tem que abrir. Ela tem que ficar aberta, viu? Eu não faço ideia. Então vamos. Prática, guerreiro. Eu vou jogar a Sirene na orelha pros senhores se desconcentrar. Vai ser o mesmo que eu vou fazer com os outros guerreiros, tá? Brasil, já peguem um curso aí que vai ser feito com todos. Ó, vamos fazer o seguinte. O coronel vai na frente ou vou pela parte de trás, senão... Positivo, guerreiro. Já começa assim, ó. Se organizando. Lembrando que Snap não tem tiro de feste não, guerreiro. Pegou e explode. Exatamente. Ali na esquerda, tá vendo? Sim, senhor. Vamos aguardar o ok do senhor. Eu vou... Não, 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 guerreiro. Tem civis lá na esquerda. Olha lá, 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 lá. Meló. Lá no final da ponte. Final da ponte, ó. Ah, meu Deus. Não, solto tanto. Os caras estão achando que é hoje o negócio. Eu acho que esses daí deveriam ser eliminados por ser burro, não? Com certeza. Eu tô achando que eles lerem lá agoniados e não viram a data. Eu tô achando que é hoje, entendeu? É muito cara burro. Não tem como não, bicho. Olha o tanto de gente chegando. Olha que bicho animal, cara. Vai atrapalhar meu curso. Cara doido. Fala, cidadão. Quer se matar aí? Fala, cidadão. Que isso aí? Ah, das pernas. Eu caí de lá de cima, senhor. Ah, das pernas. Então vai lá pra cima de novo. Correndo. O senhor tem 10 segundos. Vai. E não é hoje não, bisonho. Fala não, bicho. É que ele se mata mesmo. Deixa ele ir. Deus do céu. Ele correu pra cima da minha granada. Sem condição nenhuma. Sem condição nenhuma. Ele correu pra cima da minha granada. Vambora, vambora, porra. Ai, meu Deus do céu. O que? Primeiro, olha pra minha direita aqui, ó. Olha pras árvores ali perto da montanhinha, ó. Putz, você acha que é mesmo? Acho que é. Meu Deus do céu. É o cara lá. Olha lá, ele parado. Esse cara tá achando que vai virar planta ali, né? Vamos lá. Daquele jeito lá, viu? A vontade de matar ele. Continua de ré jogar bem embaixo, ó. Encontramos civis nas moitas e na água. Isso aí. Aqui só vai virar. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Bota a mão na cabeça. Vai, cidadão. Tô com uma snipe na tua cara já. Vai. Vai, palhaço. Levanta a mão logo. Levanta a mão, carai. Levanta a mão. Tô mandando você andar. Mandei você andar. Perdão, perdão, perdão. Tá dando de doido aí agora? Responde um militar. Tá dando de doido aqui agora, isso? Não, não, não. Tem uma boita aqui escondida. Pegamos eles aqui. Tava tirando foto, vagabundo? Não, tava não. O que que você tá fazendo aqui? Você é planta? Não sou não, doutor. Vim pro recrutamento. Então, o que que você tá fazendo? É hoje o recrutamento? É hoje? Tava lá no e-mail que era pra comparecer. Ah, tá bom. Vamos deixar esses caras já burros. Não, não. Vamos participar, não? Não, não. Tem condição. Eu tenho certeza que é hoje. Você viu a data que tá lá? Você viu a data? Eu vi hoje, hoje. Pega o seu panfleto aí, vai. Você viu? Vai lá. Olha lá o demônio. Agora olha lá, vai. Olha lá. Tô louco pra usar essa snipe e deixar ele como alvo. Não ia deixar ele como alvo, não. Olha o panfleto. Panfleto que tá escrito lá. Olha lá. Olha os caras correndo lá, velho. A vontade de dar um tiro, velho. Olha isso. Olha lá, olha lá. Aqui eu não erro não. Vocês tão ligado, né? Ó, caiu. Caiu. Não, cara. Olha aí, hein. Olha aí, hein. Quer dizer, não fala não, galera. Não precisa falar não. Só... Você entendeu, né? Eu vou lembrar desse olho seu aí. Entendeu, né? Então... E aí? Você ia dormir aí? Você ia fazer o quê? Não, ia ir embora. Tem que olhar, cidadão. Começou um pedido. Você ia ir embora? Você mora na que? Na montanha? Você é o quê? Não, doutor. É pé grande agora? Não, doutor. Eu fui ali, só que o problema comigo... Pode chamar. Pode chamar. Você tá dando nada de doido, pô. Você veio aqui. O que você achou que era hoje? Você acabou de falar. Eu tava com muita dor de cabeça. Você tá... Vem, vem, mentiroso. Vem pro lado. Vem. Esse aqui do lado é outra pessoa. Não usei nada disso na minha vida, não, doutor. Pode treinar com esse? Pode, pode. Olha lá em cima. Não vi, não vi. Ah, vi, vi, vi. Calma, calma. Tá pulando. Eu acho que... É bom, guerreiro. Busquei. Viu lá, guerreiro? Buscou o quê, doido? Os guerreiros que estão fazendo um curso de atirador de elite, ele sem querer disparou contra ele aí, viu? Buscou o quê? É o que deu um tiro, pô. Tá dando de doido? Eu vou falar que foi eu. Eu vou falar que foi eu. Tem que se achar que foi ele, mas todo mundo viu quem foi. Vamos lá, guerreiro. É o seguinte, cidadão. Decorou o nome dele aí? Decorou, né? Nem peguei o nome dele. Pegou? Caio, né? Caio da Silva ou Caio Silva? Isso, Caio Silva. Eu vou lembrar, vou lembrar de você, Caio. Caio Silva, Caio Silva, estamos ansiosos para encontrar o oceano dia 16, tá? Deus quiser. Agora, o senhor não vai embora pelo mato, não. Senão, nós estamos em curso aqui, a gente vai acabar arrancando sua perna, tá? Então, faz o seguinte. Para de apontar o dedo, cara. Para de apontar. Pô, Silvio, você vai falar para mim que você vai dormir lá na montanha. Você não é leão. Você mora lá para cima. A gente conhece essa área e está igual a bola da mão da gente. É pegar a minha moto. Minha moto está ali. Olha só, ele veio de moto para cá. Onde está sua moto, demônio? Está aqui. Você vai buscar? Cadê? Cadê? Está aqui. Olha a moto dele aqui. Está aqui. Vai, pega essa porcaria logo. Vai, vai, vai. Rápido. Olha onde você vem com essa moto. Desce e mete o pé. Vai. Agora. Vai. Olha por onde essa desgrama está passando, velho. O bicho burro. Foi um belo tiro do senhor ali. Foi. Foi. Como é que é, guerreiro? Foi um belo tiro do senhor ali. Pô, TKS, guerreiro. Olha, olha, olha. Achando que foi ele. Foi você o quê, seu gado trouxa? Foi o que deu um tiro, carai. Vamos dar início aqui, tá? Sim, senhor. Agora vai começar o curso aí. Vamos lá, guerreiros. Extensão. Início. Desembarca. Hum. Essa aí eu falei. Esqueci da porta. Esqueceu não. A porta fechou. Bora. Ué, ué, ué. Bora, guerreiros. Desembarca. Ué, mas a porta está fechando sozinha, porra. É porque a porta do servo está fechando, tá? Está fechando. É isso. Ihhh, agora tá sem porta. Muito bom. Agora perdemos uma porta. Pô, guerreiro. Desqueu, vambora, vambora. Desembarca. Ah, pra mim eu tenho que dar essa valtona, tona? Essa valtona toda eu me quebro, tá ligado? Não tem como dar tiro primeiro. Desembarca! Nem dois, hein? Abate os dois, abate os dois! Paraguaio! Ah, esse aqui tá ficando cada vez melhor Esse aqui tá próximo de mim, tá? Desembarca! Tô caindo! Eita! Agora sim Guilherme, você consegue o seu bizu, vai! Mas quem me deu um boco? Calma aí, calma aí! Ih, tá uma porta atrapalhando, vai! Não faço nem ideia, só sei que os dois me devem uma porta a cada um Brasil, são os dois alvos! Desembarca na negativa, vai! Complicado, vai! Vai Guilherme! Bom! Eu nem escutava! Tem curso! Bosta! Dizem que é dia 16! São dois, hein? São dois, hein? Desembarca! Manda! Manda a vinda 16 e a gente conversa com a vinda 16! Positivo! Bora! Bom! Esparo mais longo! Lá na esquerda! Vai! Desembarca! Ele lá de cima! Lá na esquerda! Positivo! Bom! Ali na direita um pouco! Bom! Ali ó! Ali ó! Perto do rio! Perto do rio! Esse aí já foi! Tem três ali! Tem uma na frente ali! Excelente! É esse mesmo! Pode ir! Mais um! Esse mesmo! Lá na frente! Um pouco atraso sim! Tenente Coronel! Lá na frente! A árvore deve estar tampando! A ligueira! Brasil! On! Esse aqui é bem melhor! Tem que deixar as portas quebradas quando tiver que fazer isso! Ih! Tem dois lá! Tem três ali! O que que passou? Os dois! Elimine os dois! Desembarca! Boa! Aqui ó! São esses três alvos que você tem que eliminar! Os três! Os três! Da esquerda! Aqui ó! O senhor vai ver os três! Aí ó! Desembarca! Última forma! Os quatro! Vai! Os quatro! Os quatro! E o perto do senhor aí também! Vai te matar o inimigo aí do seu lado! É! Na verdade foi cinco! Tinha o outro lá no fundo! Então! São quatro! São quatro! É! Última forma! Não era cinco! É! Bom! Ali são cinco! Tá! Tem que pegar esses dois inimigos aí! Vai! Desembarca! Ali ó! Mais Pw! Ei! Bom! Bom! Tudo normalizou! Certo! Não! Última forma! Vai! Desembarca! Vai! Ele se elimina! Lá atrás! Lá atrás! Lá atrás! Bom! Bom! Aí! Excelente! É! Foi os tiraços! Agora sim! Positivo! Agora preciso que o senhor vai pegar a aeronave! Certo? Pô! A aeronave aí! Não! Pera! Última forma! Eu vou pegar a aeronave! É! Tá certo! Tá certo! Vai ter que ser! Dois vão de atiradores! Certo! Sim senhor! Sim senhor! Vambora! Vambora! Agora é a parte que elimina no curso! Sim senhor! Então preciso que os senhores prestem bastante atenção com essa parte! É a parte eliminatória! Puta que pariu! Vai dar merda! Com a porta da viatura né! Bisu né! Maravilha! É! Foi uma tática boa! A gente do outro lado né! Agora nesse lado voltando é ruim! Sorte suas que tem um guerreiro que adora portas! É! Tem! Vambora! 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 Cada um entra de um lado! Então eu vou entrar nesse lado aqui! Caralho! De snipe! Não sei como primeira pessoa não! Primeira pessoa tio! Aí sim! Ninguém! De snipe! Primeira pessoa é bem melhor! Oi! Pela luneta! O lado que tiver dispara! O lado que tiver dispara! Aí eu viro pro outro lado! Certo? Sim senhor! É um por vez tá! É um por vez! Dispara guerreiro! Dano dos alvos ou só? Pode ser difícil mesmo tá! Zero dois! Eu tô mexendo é pra dificultar! Eu achei que você ia falar! Entendeu? Achei que você ia falar! É que esses alvos aí de vocês... Eu tô vendo não! Só vi um aí! Só tem um pra mim ali em cima! É! Tô sem ângulo! Foi! Um! Caraca! Ele primeiro eu acho que eu errei! Agora esse aqui da montanha... Pode ser o mesmo lado dele! Eita porra! Um! O que que tá querendo? Vai! Vai! Decide aí porra! Aí! Tá dando tiro pro outro! Paguei! Paguei! É! Tem ideia ou não? Pronto! Só um! Só uma de um! Tô vendo três! Faz só um por enquanto! Bora! Quebrou! Quebrou! Vambora! Vambora! Meu treinozinho tá maneiro! Tá! Vou pegar aquele no meio da montanha! Ó! Vou vir de frente pra ele! Quero que os senhores atiram naqueles dois! Tá vendo? No meio da montanha! Não! Última forma! Três! Os senhores estão vendo três! Três! Tira de precisão! Eu vou chegar aqui desse perto! Tem um na esquerda ou na direita? Última forma! Quatro! Tem um na direita perto dos pinheiros! Vai! Caralho! Tem quatro mesmo! Foi! É! Então tá bom! Só quatro! Pra mim vai ser três! Porque ele quebrou um ali e já saiu alto! Então vai ganhar! Tem que virar um pouco senhor! Um pouco mais pra direita agora! Foi! Tá! Ganheiros! Eu vou passar em cima de um! E os senhores vão ter que disparar enquanto me movimenta! Mas eu só vou passar pra mostrar qual que eu tô falando! Ok? Tá! Esse aqui ó! Tá vendo? Esse aqui ó! Os dois estão vendo esse aqui ó! Esse aqui debaixo! Tão vendo né? Esse aqui que tá embaixo de mim! Brasil! Primeiro o Oliveira! Primeiro senhor Oliveira! Não! Porque eu dei um rasante! O senhor tem que disparar naquele alto! Certo? Boa! Boa! O senhor vai dar ordem ou virou? Vou dar ordem! Desci! O senhor já sabe! Já pode disparar lá o alvo! Tá! Agora! A partir de agora eu só! Ai! Foi um belo tiro hein! Ah! Tinha mais alvos na esquerda! Agora vão ser tiros livres! Eu vou passando e os senhores vão disparando o alvo que vem! Isso aí ó! Eu não vejo mais nenhum! Não vejo mais nenhum! A sua direita aqui tem um! Ah! Sem... Angulo! Acabou aí! Foi! Os senhores virem! É isso! Deixa eu ver se eu vejo mais alguém! Tem mais um ali! Um... Porra... Aí virou na hora velha! A arrombada! A gente já perdeu... Foram aí! Virou na hora velha! Olha que vai dar um tiro naquele ali! Acertei, 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 acertei E esse aqui já era Já foi Tô tentando atirar, tá recarregando, parece Caralho, tô bem, tô bem, tô bem O meu lado já tá limpo já Bom, excelente, foram? Limpo Tem mais? Bom Brasil, agora Os senhores finalizaram o curso, certo? Super Disparamos com alvos parados Os senhores tranquilos dentro Desembarcaram, tiveram a mira Atiraram nos alvos tranquilos Depois, fizemos já com adrenalina Descendo da viatura E disparando contra os alvos Também parados E agora O mais complicado foi o tiro no L, certo? Isso aí ó Então os senhores viram Bastante difícil atirar Enquanto tá em movimento no ar, né? Bem complicado Isso aí ó É, então Vamos atentar isso, tá, Guedes? Eu quero levar o Snipe no L É bom, hein? É bom, é bom Isso aí pra atirar até no motor Para parar, é excelente Caralho O Snipe no L é um tiro, filho Certo Então, Guedes É o seguinte A aeronave está tendo falhas Os senhores terão que saltar Certo? Os senhores Brasil? Senhor Brasil Então tá bom Cai lá na torre de comando Que a gente dá uma reunião Sim, senhor Os senhores Execução Não falha, não falha Aí, não falhou Safe Pô, azul é foda, né? Mas tá de boa Tem porque eu não caio de paraquedas, hein? Os caras vão entender nada A gente chegando aqui E toma, e toma Tá vendo? Tá vendo? Bom, bom É, vai, vai Caralho, já caí Já rolando na cara dele Bom, bom Bom, guys Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, compartilha É... Semana que vem Ou sexta-feira, eu acho Vamos ver Vai ter a continuação desse vídeo aqui É o seguinte Quinta-feira amanhã Tem live, tá ligado? Amanhã, quinta-feira Às 18h30 Tem live aqui no canal Do alistamento militar Eu não vou gravar vídeo Como eu comentei no vídeo passado Eu vou fazer uma live E vocês vão ver ao vivo, cara Vai começar às 18h30 Mas eu acho que o alistamento É às 19h Então Vem todo mundo Mas 18h30 Eu vou abrir certinho 18h30 Vai ficar um ondo, demorou? É só atualizar aqui no canal Se você não é inscrito ainda Se inscreva E deixa o like Que esse vídeo ficou maneiro Aliás Além de ter pinado lá Naquela hora Do blindado Mas tá bom Tá bom Mas agora A gente tá com a arma aí Que tá ligado Que Pô, é um tiro Vocês viram, né, mano A mira tá em dia, cara A mira tá em dia A mira tá em dia Desgrama Então é isso aí Valeu, falou Até amanhã Às 18h30 Porque não tem vídeo Mas vai ter live E fui, bando de trouxa Você foi a shadow To my life Did you feel Another star You fade away Afraid I'll hate Miss out of sight When I see you My love Where are you now Where are you now Where are you now